O uso de vários documentos em uma única carteira pode estar com os dias contados em Santa Catarina. A partir de agora, todas as carteiras de identidade produzidas no Estado apresentam o número do CPF e também do RG do cidadão no chamado documento único. O projeto é pioneiro no país e tem como objetivo melhorar e tornar mais seguro o sistema de identificação civil, integrando as bases de dados estaduais com o Cadastro Nacional de Pessoa Física, o CPF. A medida evitaria fraudes e criação de RGs em nomes de terceiros. Somente no primeiro dia de atendimento para a emissão do novo documento, o sistema integrado identificou 27 inconsistências por meio de cruzamento de dados da base estadual com a base da Receita Federal. Segundo o governo do Estado, o lançamento da nova identidade não tira a validade dos documentos atuais. Por isso, não há necessidade de solicitar um novo RG. Porém, no futuro, a tendência é que seja adotado exclusivamente um documento unificado. Portanto, a emissão do novo documento não é obrigatório por enquanto. O cidadão que ainda não possui o documento poderá emitir de forma gratuita somente com um agendamento através do site do Instituto Geral de Perícias, o IGP. Quem já tem, mas quer ter uma nova, precisa agendar uma segunda via e pagar uma taxa de R$ 40,95.